fala galera então pessoal hoje eu vim trazer aqui para vocês aqui é como fazer um id apple das filipinas para vocês podem baixar os jogos aí é tipo moderno combate vocês né que ainda não tem só tem nas filipinas ou esse outro jogo aqui ó e esse outro aqui que por enquanto ainda só tem lá nas filipinas então vou tá mostrando para vocês aí como é que como é que faz sua baixa como é que faz esse de Apple né então vou tirar o meu aqui né para gente poder fazer o primeiro de tudo pessoal e vocês tem que vir aqui quer ver escolhe qualquer jogo grátis aí vamos pegar isso aqui e faz para baixar normal né para instalar tudo como tá vendo aí vai pedir para colocar o de um que você tem ou criar então vamos aqui criar né é rapidinho aqui até a página carregar e pronto aí né agora vamos fazer o o seguinte vocês cria um e-mail de vocês aí eu tenho o meu aqui um fake que eu fiz né é geovana lopes 931 um arroba gmail.com esse e-mail que é fake né que eu que eu tô fazendo especialmente para isso aqui né e qualquer coisa também vou tá deixando esse e-mail aqui e a senha dele beleza pessoal vocês tentam colocar aí colocar aí colocar aí se não der certo vocês faz esse processo que eu tô fazendo aqui que vão que vocês vão se dar bem beleza vamos aqui e eles vão confirmar a senha né pessoal Beleza, confirmando a senha aí O meu já tá aqui, já tá nas Filipinas, né Como eu tinha criado lá, né O outro lá, então tá tudo ok Vamos dar um next Ok, né Esqueci de ativar aquela opçãozinha lá, né Então aqui, pessoal O que vocês vão fazer aqui Então paramos aqui, né Então vamos aqui colocar Vamos colocar qualquer um, né Vamos seguir mesmo, beleza, né Ok, o nome Beleza, data de nascimento Vamos pôr 21 Do 6 de 1986 Então ok Escolhemos a opção aqui, né Qualquer uma mesmo Só pra teste Beleza Qualquer coisa mesmo Terceira Beleza, ok, né Aí aqui, pessoal Vamos deixar do jeito que tá mesmo Dar um next novamente Tá aí, ó Aqui já Tá quase chegando no final Beleza, pessoal Aqui Como Vamos colocar aqui, ó O Noni Que significa nenhum, né Vai fazer Pra poder fazer a conta de graça Aí, né Agora Vamos aqui Num site aqui Que eu vou estar deixando na descrição Do vídeo Também Né Pra vocês aí Pegar Primeiramente Vamos Ok Como nós já arrumou isso aqui Já Então Mas é isso aqui mesmo Então Beleza Então Vamos lá Vou estar deixando ainda Na descrição do vídeo Pessoal Esse site Esse site Aqui Que é Algum Que vai ter Alguns endereços Aí Pra vocês Beleza Vamos Estar pegando Aqui O endereço Que não é Isso aqui Né Vamos tentar Copiar Aqui Copia Vamos Voltar Pra lá Então Tá colocando Aqui No primeiro Mesmo Beleza Acho que o segundo Aqui Já não Precisa Não Ok Vamos Voltar Lá Pra gente Pegar O seguinte Pessoal Agora O CEP Que é Esse aqui Ó Copiar O CEP E vamos Colocar Aqui Ó Aqui Ó Beleza Pessoal Agora Cidade Dá um Ok Né Vamos Voltar Lá Pra pegar A cidade Tá aqui Cidade Que é Isso aqui Ó Vamos tentar Pegar Tudo Aqui Beleza Voltando Pra lá Colar Isso aqui Vamos Pô Eu vou Por qualquer um Pessoal Vamos Pô Isso aqui Mesmo Vamos Vamos Ver Vamos Aqui Aqui Isso aqui Ó Vamos Pô Isso aqui Mesmo Beleza Acho Não Dá Errado Não Agora O telefone Pessoal Tem telefone Ali Também Vamos Copiar Aqui Ó Pronto Copiamos Agora A gente Volta Lá Né Cola Aqui Ó Cola Aqui Aí A gente Pode Apagar Vamos Apagar Lá O resto Pra não Dar Errado Né Aí Aqui Pessoal Que Que A gente Vai Fazer A gente Tinha Que Colocar Mais 63 63 Aqui Ó 63 Beleza Acho Que Vai Dar Certo Assim Então Feito Isso Pessoal Tudo Certinho Tudo Corretinho Aí Só Apertar Next Aqui Ó E Esperar Pra Ver Se Vai Dar Certo Né Ó Mandou Verificação Lá Pra Minha Pra Poder Verificar Tá Aí Ó E A gente Vai Apertar Aqui Ó O Código Aqui Ó Esse Código Aqui Copiar Né Dá Um Ok Dá Um Verificar Pra Ver Se Tá Tudo Correto Pra Ver Se Tá Tudo Perfeito Então Continue Vamos Ver Se Deu Certo Tá Aí Beleza Pessoal Agora Vamos Vamos Procurar Os Jogos Aqui Né Aqueles Lá Né Pessoal Vamos Aqui Modern Combate 6 Então Tá Aí Beleza Já Dá Pra Baixar Modern Combate 6 Deu Dead Rivals Também Dá Pra Baixar Ele Aqui Beleza Pessoal Então Esse Foi O Vídeo Aí Então Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Aí Né Desse Vídeo Se Gostou Já Deixa O Like Aí Pra Poder Jodar O Canal Pra Poder Jodar O Canal Crescer Deixa O Like Pra Poder Compartilhar O Vídeo Aí Né E É Isso Então Pessoal Isso Então Fique Fique Todo Mundo Na Paz Aí Um Abraço E Fui